Você já parou para pensar se Cleópatra realmente foi uma mulher tão sexy e atraente quanto dizem quando conheceu Júlio César? Ou se Alexandre, o grande, realmente chorou ao descobrir que não havia mais terras para conquistar? Como sabemos, se quisermos detalhes sobre esses eventos que marcaram a história, devemos nos recorrer a livros, revistas ou encenações na TV, teatro e filmes. De fato, não podemos experimentar, ver e ouvir os detalhes vividos por nós mesmos sem a sombra da tradução histórica ou do olhar de alguém, mas se eu te disser que um dia conseguimos, ou quem sabe, ainda consigamos. Nas câmaras mais profundas do Vaticano, guardadas as sete chaves, se conta que uma vez existiu, ou talvez ainda exista, um dispositivo no qual permite ver o passado em primeira mão, de forma pura e real. No entanto, como nós somos um mundo proibido, devemos perguntar. Isso não seria apenas mais uma teoria da conspiração? Ou talvez, só talvez, a ciência esteja apenas arranhando a superfície ao explorar maneiras pouco convencionais de registrar e de ver o passado, e sem dúvidas ir além dos limites do tempo e do espaço. Por outro lado, a nossa ciência moderna vem descobri-lo o quanto nosso mundo é mágico e totalmente proibido. Basta ver as recentes descobertas sobre as mutações do DNA com 13 e 4 hélice, ou as criptomoedas, a Neuralink e não podemos esquecer do metaverso. E isso gera uma pergunta. Será que no futuro teremos essa capacidade de ver o passado por nós mesmos e seria uma possibilidade tecnológica real? Ou talvez seja algo conhecido não apenas pelo Vaticano, mas por alguns dos maiores pensadores de nosso tempo. Vimos tudo. A agonia do Jardim do Éden, a traição de Judas, o julgamento, a crucificação. Estas foram as chocantes palavras do Padre Pelegrino Ernetti, registradas em 2002 no livro O Novo Mistério do Vaticano, escrito por seu amigo e Padre François Bruni. No início da década de 60, os dois amigos navegavam pelo grande canal de Veneza, debatendo sobre as várias interpretações bíblicas, quando de repente Ernetti encerrou a discussão. Disse que seus esforços eram em vão, o debate e as interpretações já não eram necessários, revelando em seguida ao amigo que já era possível ver com os próprios olhos o que realmente aconteceu no passado. Cético, Padre Bruni perguntou. Mas como? Ernetti revelou que guardado nas câmaras protegidas do Vaticano havia um dispositivo que permitiu o usuário ver e ouvir os eventos do passado. Não era uma máquina que enviava uma pessoa de volta no tempo, mas uma espécie de visualizador do tempo que trazia o passado para presente. Um dispositivo que podia sintonizar eventos específicos e depois exibi-los em uma tela, como uma espécie de televisão que viaja no tempo. O dispositivo é o cronovisor. Com a máquina, Ernetti tinha visto não só os últimos dias da vida de Jesus, mas a agonia, a traição, o julgamento, a crucificação, a destruição de Sodoma e Gomorra e a criação dos dez mandamentos. E viu outros momentos bíblicos e eventos históricos notáveis, como o famoso discurso do senador Marcos Túlio Cícero, bem como os acontecimentos da vida de Napoleão. Se tratava de um monte beneditino, cientista, escritor, musicólogo e tinha uma cadeira no prestigiado conservatório de música Benedetto Marcello em Veneza. Falando no popular é, ele não era o tipo de homem propenso a contar histórias fantásticas. E como seu amigo Bruni sabia disso, imediatamente passou a questioná-lo sobre o misterioso cronovisor. Segundo Ernetti, essa ideia surgiu muitos anos antes, enquanto trabalhava em um projeto com seu colega o padre Agostino Gemelli, na Universidade Católica de Milão. Lá, eles tentaram filtrar os sons harmônicos dos antigos cantos georgianos quando, aparentemente, ouviram a voz do pai do falecido Gemelli falando através do gravador. Intrigado e atordoado, Ernetti começou a se perguntar o que teria ocorrido com os sons que as pessoas produziam depois que morriam. Será que eram vozes do passado que de alguma forma misteriosa estavam sendo gravadas? Se questionou. Para responder a sua pergunta, o padre reuniu uma equipe de cientistas que imediatamente começou a trabalhar. O resultado final, segundo Ernetti, foi o cronovisor. Curiosamente, o padre não revelou quem eram os membros de sua equipe. Certamente Bruni estava ansioso para saber. As identidades dos cientistas até hoje permanecem em segredo, exceto por dois nomes dignos de serem mencionados. Enrico Fermi, um dos designers da primeira bomba atômica. E Wernie van Brau, cientista de foguetes e pai da corrida espacial da Guerra Fria. Mas será possível que esses cientistas históricos, sob a coordenação de Pelegrino e Ernetti, realmente criaram uma maneira de ver o passado? Em 1972, uma revista italiana chamada La Dominica del Corriere publicou um artigo que trouxe a manchete. Uma máquina que fotografava o passado finalmente foi inventada. O artigo rapidamente ganhou grande repercussão, porque junto a ele estava uma fotografia do rosto de Jesus no momento da crucificação. Esta era a prova da existência e função do cronovisor confirmada pelo artigo. Contudo, apesar da incrível natureza das declarações de Ernetti, nos anos seguintes a história praticamente desapareceu. Todavia, algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a se questionar. Se era uma farsa ninguém nunca desmentiu, mas se era verdade, da mesma forma, ninguém jamais confirmou. No fim da vida, padre Ernetti contou que o cronovisor foi desmontado para que não caísse em mãos erradas. Ernetti dizia que o dispositivo poderia criar a ditadura mais assustadora que o mundo já viu. No entanto, há quem acredite que o cronovisor não só existiu, mas ainda exista e esteja guardado em algum lugar no interior do Vaticano. Está lá, escondido, intacto e funcional. Mas, a pergunta que não quer calar é, se tudo não passa de uma farsa, teoria da conspiração ou uma história fantástica de ficção, por que o Vaticano não desmentiu o padre? O Vaticano finalmente se pronunciou em 1988 através de um decreto oficial sobre o cronovisor. O mais surpreendente foi o teor do decreto. Ele advertia que qualquer um que usasse um instrumento com tais características seria excomungado. Sem dúvidas, é no mínimo assustador pensar nessa ideia, porque após tanto tempo em silêncio, qual seria a necessidade do Vaticano comentar publicamente sobre o cronovisor se tudo não passava de uma farsa? E pior, como um decreto ameaçador? Ou seja, além de não negarem sua existência, instruíram seus seguidores a não usá-lo. Como usar algo que não existe? Bom, que embora o Vaticano tenha se enrolado nas respostas e até se comprometido, os mistérios continuam. Então, vamos por nós mesmos tentar encontrar respostas visitando o campo da ciência. A princípio, a ideia de um dispositivo capaz de visualizar eventos do passado soa como algo absurdo, exceto pelo óbvio. Na verdade, usamos versões primitivas de cronovisores todos os dias em nossas vidas. Por exemplo, um espelho é uma espécie de cronovisor. Você não vê seu reflexo em tempo real. O que você vê é sua imagem do passado, milionésimos de segundos antes. Isto porque a luz leva tempo para viajar do rosto até o espelho, para depois refletir de volta para seus olhos. Isto é, olhar no espelho é, na verdade, ver o passado. Outro exemplo de cronovisor é o telescópio. As galáxias distantes vistas pelo telescópio não são do momento atual, mas de milhões ou bilhões de anos atrás, quando a luz as deixou. É evidente que o dispositivo do Padernet era muito mais complexo que isso. Enquanto os efeitos do espelho ou do telescópio são baseados na distância, o cronovisor poderia sintonizar tempos e lugares específicos no passado, com a mesma facilidade que mudamos um canal de televisão. Mas para tentarmos entender, precisamos relembrar alguns conceitos sobre o que se entende por tempo e espaço. Hernet explicou que seu cronovisor funcionava detectando imagens e sons. Eles haviam sido criados e estavam flutuando no espaço. Esta afirmação é baseada no princípio de que cada partícula de luz tem uma chave única que se relaciona com um ponto específico do tempo. Em teoria, ao agrupar, classificar e filtrar as partículas de luz em um determinado período de tempo, seria possível visualizar este período de tempo para, como disse Hernet, detectar as imagens e sons que flutuam no espaço. Contudo, não é porque a ciência possa teorizar sua existência que significa que o cronovisor existe ou existiu. Talvez reunir partículas de luz com carimbo de data e hora e organizá-las em imagens, hoje esteja longe do escopo da ciência convencional e até quem sabe da ciência quântica. No entanto, é a ciência dominante que agora nos diz que imagens e sons antigos podem realmente ser preservados no ambiente, esperando para serem desbloqueados e ouvidos. No ano de 2006, uma história incrível ganhou os grandes meios de comunicação. Aparentemente uma equipe de cientistas belgas teria sido capaz de fazer varreduras de computador em ranhuras de cerâmica de 6.500 anos de antiguidade. O objetivo era extrair sons, como conversas e risos produzidos pelas vibrações de ferramentas usadas para produzir a cerâmica. Mas, se isso for verdade, o que mais os cientistas poderiam encontrar escondidos em artefatos de milhares de anos antes da cerâmica? Existe uma disciplina científica que estuda como os sons foram registrados por meios naturais, de maneira que ainda não entendemos. Se chama paleoacústica e, de fato, os mistérios da cerâmica de barro fazem parte de seu fundamento. Considere um pote de barro girando em uma roda de oleiro como um padrão gravado com um lápis decorando seu desenho. Compare isso com a criação dos primeiros fonógrafos, onde uma agulha gravava um padrão na superfície de um cilindro ou cera. Resumidamente, o funcionamento dos fonógrafos se trata de uma agulha que captava as ondas sonoras e registrava as vibrações do cilindro. Então, quando uma agulha passava pelas ranhuras uma segunda vez, o efeito era revertido e as ondas sonoras viajavam. Porém, não da agulha até a superfície, mas da superfície a agulha reproduzindo o som gravado. De acordo com a teoria da paleoacústica, um pote de barro funcionaria da mesma forma, de modo que o pote atua como um meio de gravação e o estilete como agulha. Em teoria, as vibrações sonoras que se movem através do lápis seriam gravadas nas ranhuras da lata, esperando para serem reproduzidas, exatamente como um fonógrafo. Esta ideia foi esclarecida na década de 60 por Richard Burridge e David Jones, dois dos primeiros praticantes modernos de paleoacústica. Uma pá, como qualquer placa plana, deve vibrar em resposta ao som. Assim, desenhada na superfície molhada pelo estucador cantor, ela deve gravar uma gravação semelhante a um gramofone de sua música no gesso. Uma vez que a superfície está seca, pode ser reproduzido. Mas de fato, a paleoacústica é mais antiga que isso. A ideia que exista algum dispositivo de registro imemorial no ambiente esperando para ser desbloqueado foi postulada pela primeira vez no século 19, por Charles Babbage. E como você é inteligente, sabe que Babbage foi o primeiro a propor o conceito de um computador programável, isto é, ele é considerado o pai do computador. De maneira eloquente, em sua apresentação em um seminário, iluminou os caminhos sobre a impressão permanente de nossas palavras e ações no mundo em que habitamos. As pulsações do ar, uma vez postas em movimento pela voz humana, deixam de existir com sons que elas originaram. Por mais fortes e audíveis que sejam na vizinhança imediata do falante e no momento imediato da enunciação, sua força rapidamente atenuada logo se torna inaudível aos ouvidos humanos. Os movimentos que eles imprimiram nas partículas de uma porção de nossa atmosfera são comunicados a números constantemente crescentes, mas a quantidade total de movimento medida na direção não recebe adição. Cada átomo perde tanto quanto dá e recupera novamente de outros átomos uma parte desses movimentos que eles, por sua vez, abandonam. As ondas de ar assim levantadas perambulam pela superfície da Terra e do oceano e em menos de 20 horas, cada átomo de sua atmosfera retoma o movimento alterado devido àquela porção infinitesimal do movimento primitivo, que lhe foi transmitida por incontáveis canais e que deve continuar a influenciar seu caminho ao longo de sua existência futura. Ali, em seus caracteres mutáveis mas infalíveis, misturados com os primeiros, bem como com os últimos suspiros da mortalidade, ficam gravados para sempre, votos não redimidos, promessas não cumpridas, perpetuando nos movimentos unidos de cada partícula o testemunho da vontade. Em outras palavras, cada som já feito está flutuando no espaço. E isso nos leva a uma pergunta, se Babaji estava certo sobre o computador, ele também estava certo sobre isso? Nem tão à frente de seu tempo quanto Babaji estava, somente nos tempos modernos que a ciência dominante começou a tentar colocar as teorias da paleoacústica em prática para tentar, por assim dizer, recuperar sons antigos com sucesso. Agora, alguns cientistas estão examinando a cerâmica grega de 3 mil anos em busca de vibrações sonoras esculpidas em esmalte por ferramentas de cerâmica. Outros recriaram uma canção de insetos de 165 milhões de anos usando restos fósseis em um computador, o que o Instituto Smithsonian chamou de um marco na paleoacústica. A história do pote de 6.500 anos acabou virando uma piada na rede de TV belga. No entanto, o homem conseguiu processar o registro, cuja idade excede mil anos. Se trata do trabalho de Patrick Pfister, ele cunhou o termo paleoespectrofonia para descrever sua prática de converter representações visuais de som, música, fala e ritmo em áudio. De diagramas de cantos de camponeses russos a espectrogramas de sons da Academia Nacional de Ciências e do FBI, em todas, Pfister encontrou uma maneira de reproduzir imagens silenciosas. Elas registraram graficamente o som, da mesma forma que um computador reproduz um arquivo MP3. Ao fazer isso, ele desafiou ideias sobre o que são as gravações de som. Disso concluímos. Todos os dias a ciência aprende mais sobre a história oculta em nosso ambiente e como podemos ouvi-la e vê-la. Ao fazê-lo, devemos questionar se o cronovisor do Vaticano, na verdade, não era simplesmente uma versão mais avançada do que temos hoje. Na equipe de 12 cientistas supostamente reunidos por Pelegrino Ernetti para construir o cronovisor do Vaticano, apenas dois nomes foram divulgados. Mas olhe mais de perto para um em particular, o infame Werner Von Braun. Von Braun era um cientista nazista e uma das estrelas que trabalhavam no projeto A Arma Maravilha de Hitler. Dizia-se que essas armas milagrosas incluíam tentativas de caças furtivos, canones acústicos, tecnologia antigravidade e viagens no tempo. Alguns relatos chegavam a dizer que cientistas como Von Braun trabalhavam para criar uma janela para o passado. No final da Segunda Guerra Mundial, Von Braun fugiu do lado perdedor como parte do projeto Paperclip do governo dos Estados Unidos. Muitos pensadores nazistas de alto nível foram colocados clandestinamente para trabalhar para o governo americano. Lá, Von Braun tornou-se um estimado cientista da NASA, o pai dos foguetes dos Estados Unidos e um jogador chave na corrida espacial. Mas será possível que ele continuou trabalhando em seu projeto janela para o passado, mas agora para os Estados Unidos? Se for verdade, então Von Braun não teria sido o único funcionário do governo dos Estados Unidos trabalhando em tal coisa. Escondido nos arquivos do site da CIA, existe um documento extremamente estranho. Ele descreve um experimento que a CIA realizou em 1984, fornecendo uma transcrição aparentemente não editada que chega a ser no mínimo bizarro. Conforme a transcrição, o primeiro sujeito do experimento recebe um envelope lacrado e é instruído a não abrir. Quem conduz o experimento começa a dar instruções ao sujeito, orientando-o a investigar as mais diferentes coordenadas de maneira aleatória, porém não explica o que essas coordenadas significam. Ao fazê-lo, o sujeito descreve as coisas incríveis que vê. Ele vê um obelisco como um monumento ao Washington, canais esculpidos de fundo arredondado, como leitos de estradas e uma série de pirâmides. Dentro dessas pirâmides, o sujeito descreve ter encontrado o que ele chama de um povo antigo. Eles estão morrendo, já passou do seu tempo e dá, exclamou. À medida que o experimento vai chegando ao fim, o sujeito é instruído a abrir o envelope que recebeu no início. Dentro está um cartão de três por cinco polegadas, escrito o seguinte, o planeta Marte, tempo de interesse, aproximadamente um milhão de anos antes de Cristo. No titulado A Exploração de Marte, 22 de maio de 1984, aparentemente, o documento relata uma tentativa real da CIA de usar o que conhecemos como projeção astral para visitar o planeta Marte há um milhão de anos no passado. Ou seja, o que o sujeito descreveu então, eram os vestígios de uma antiga civilização marciana. Para nós pode parecer bizarro, mas para a CIA definitivamente não era loucura ou muito menos bizarrice. Na verdade, o experimento fazia muita parte do que ficou conhecido como o Projeto Stargate, uma operação na qual a CIA testou a possibilidade de todos os tipos de poderes paranormais. Documentos, que qualquer um de nós tem acesso, revelam que o foco do projeto era na psicoenergética, definida como o processo mental pelo qual o indivíduo percebe, se comunica ou perturba as características de um alvo, pessoa ou o evento designado remoto no espaço ou o tempo daquele indivíduo. Especificamente, o Projeto Stargate estava interessado na visão remota, isto é, usar a mente sozinha para ver as coisas que não estão imediatamente presentes, sejam elas no tempo presente, no passado ou futuro. Novamente eu repito, para nós pode parecer bizarro, mas a CIA estava analisando atentamente essas coisas, quer você e eu acreditemos ou não. O único problema é um ponto, até onde eles chegaram. E como você é inteligente, vou te mostrar algo mais surreal. Voltemos ao ano de 2012, lá as manchetes gritavam, Casa Branca nega que a CIA tenha teletransportado Obama para Marte. Agora vejam que curioso. O governo americano considerou adequado negar publicamente que o então presidente foi teletransportado para Marte, enquanto o Vaticano publicou decreto que aqueles que usarem o cronovisor seriam excomungados. Então, me responda, por que responder a tais alegações aparentemente estranhas ou conspiratórias? Para responder a isso, precisamos conhecer um homem chamado Andrei Baziago, um advogado de Seattle. Ele chamou a atenção da mídia em meados de 2000, quando alegou ter feito parte de uma operação secreta do governo dos Estados Unidos, conhecido como Projeto Pegasus. De acordo com Baziago, quando criança foi recrutada para o projeto. Esse projeto visava testar tecnologias altamente avançadas, como teletransporte, viagens no tempo e viagens holográficas. Para isso, enviavam crianças como ele para os mais diferentes planetas e tempos da história. Segundo Baziago, uma das crianças que participou a seu lado era o jovem Barris Soitero. Esse jovem no futuro acabaria sendo conhecido como Barack Obama, o 44º presidente dos Estados Unidos. Ele conta que o jovem Obama foi teletransportado para Marte pelo menos duas vezes. Quanto às próprias experiências, Baziago descreveu ter assistido o discurso de Abraham Lincoln e estar presente no teatro Ford na noite de seu assassinato. Ele visitou a tenda do campo de batalha de George Washington durante a Guerra Revolucionária e, por fim, até voltou no tempo para ver Jesus. Bem, o que fica claro são as semelhanças dessas afirmações com a descrição de Ernest sobre o uso do cronovisor? Mas será que essa semelhança entre a história de Baziago e Ernest sejam porque usavam a mesma tecnologia fundamental? Poderia o projeto Pegasus simplesmente representar a próxima geração do cronovisor, de Werm van Brau, suas armas maravilhosas, até o Vaticano e a CIA e todos eles sabem de tudo? Ou será que temos algo que vai além? Talvez nunca encontremos respostas, ou talvez a ciência não esteja suficientemente pronta. Mas eu tenho fé que a ciência moderna, a quântica, nos dirá muito em breve.